Então gente, tenho aqui um caderno cheio de sugestões que eu anotei e diariamente mais um monte aparece e dá pra acompanhar? Não dá, mas a gente faz o que pode. E dentro dessas sugestões, teve uma aqui especial que é essa do título, Pouya, não sei se é assim que fala, Superman is dead. Aí assim, tem o clipe, porém não tem legenda, então eu vou reagir a uma versão dela legendada aqui. Bom gente, porque, beleza, de que adianta eu ver um clipe, olha a imagem, olha que legal, se eu não vou saber o que que tá na música ali. E eu pra ouvir inglês, eu não sou só uma negação, é melhor eu entender o que que a música tá passando, que afinal de contas, você não vê uma música, você ouve, do que eu ver o trailer, o clipe da música. O cara pode estar me chamando de imbecil lá, eu tô lá. Entendeu? É isso, gente, roda a vinheta aí, bora reagir aí, Superman is dead. E aí, gente, Luciano aqui. E seguinte, bora fazer esse react, né, bora atender esse pedido. Esse é o pedido das antigas. E, sem mais enrolação, vamos lá, né. É um cara cabeludo, com roupa de Superman. É um cara cabeludo, com roupa de Superman. Há, take me low, take me out of control. I thought you would be mine, but now you're leaving. I thought I was Superman, but now I'm bleeding. Lately, I've been up lane and I'm not sleeping. When I think about you, I stop breathing. I thought you would be mine, but now you're leaving. I thought I was Superman, but now I'm bleeding. Lately, I've been up lane and I'm not sleeping. When I think about you, I stop breathing. I'm not good enough for you, and I know what I got to do for you. To fall in love with me again, but I know myself and I can't pretend like. I'm changing my ways, I'm not fitted, I'm famous, but what's the difference? I get highest than likes on my Instagram pictures. Bitches only fun with me for my stats. I'm not blind to fake smiles. I see right through you, I'm like Ray. Charles to the front, shit. Phone calls on my phone, got me upset, baby. Telling me she wish she never met me, but she wasn't complaining when I got out of bed. Lately, pick me up, then break me down, rip me apart, leave me empty. I thought you would be mine, but now you're leaving. I thought I was Superman, but now I'm bleeding. Lately, I've been up lane and I'm not sleeping. When I think about you, I stop breathing. I thought you would be mine, but now you're leaving. I thought I was Superman, but now I'm bleeding. Lately, I've been up lane and I'm not sleeping. When I think about you, I stop breathing. I stop breathing. Now you're leaving. I stop breathing. Now you're leaving. Lately, I'm bleeding. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto